Salve galera, boa tarde galera, 20% de desconto na minha sandália aí ó Feminina, masculina, tudo ó, 20% de desconto Tá, exceto a Havaiana Branca, essas aqui ó Somente essas brancas aqui ó, que não entram na promoção, tá Essas não vão entrar na promoção Mas o restante aqui ó, qualquer uma que você quiser aqui ó Tá com 20% de desconto, tá bom Olha o pouquinho de sandália que a gente tá tendo aí ó Só sandália top galera ó Só esse pouquinho velho aí ó Tá com 20% de desconto, tá com 20% de desconto